Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar aqui com vocês como que eu estruturei a minha carteira de investimentos lá no exterior e como que eu venho fazendo os meus aportes nessa carteira desde quando eu comecei a investir lá, que foi em 2015. Então se você está começando a investir lá agora, se você pretende começar a investir no exterior agora e quer ter uma ideia geral de como começar a montar a sua carteira de investimentos, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. E bom, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo pra se inscrever, no sininho e vamos embora pro vídeo. Bom, uma grande dificuldade que eu vejo, que os meus alunos têm de uma forma geral, sei que vocês têm também, vocês deixam nos comentários aqui, eu nem sempre respondo os comentários, mas eu consigo ver praticamente todos os comentários que vocês deixam, é uma dúvida sobre Fábio. Tá bom, aqui no Brasil eu consigo analisar ali os fundos imobiliários, a gente tem um universo razoavelmente pequeno, as ações também, a gente tem poucas ações que são realmente boas pra gente investir pro longo prazo, aqui no canal eu falo muito sobre buy and hold, sobre comprar as ações e ficar com elas pro resto da vida, ganhar tanto com o crescimento quanto com os dividendos, investimento bem de longo prazo. Então aqui no Brasil, de fato, a gente conta nos dedos, tanto os FIIs quanto as ações, que realmente tem uma solidez alta pra gente conseguir carregar elas por 10, 20, 30, 40, 50 anos pro resto da vida. Quando a gente vai pros Estados Unidos, o universo é totalmente o contrário, né? Um problema que a gente tem aqui é que a gente tem pouca empresa boa pra investir pro longo prazo, né? Pouca empresa boa, eu digo assim, sei lá, na Bolsa hoje a gente deve ter umas 20 empresas que realmente valem a pena você investir pra ficar pro resto da vida, por exemplo. Mais do que isso, você vai ter que começar a abrir mão de alguns fatores. Então isso é um problema aqui. Lá o problema é o contrário, tem muita empresa boa e acaba ficando difícil de você montar uma carteira de investimentos, sendo que tem um universo tão grande de investimentos pra gente escolher. E, bom, eu adotei uma estratégia lá na minha carteira que basicamente ela tem uma parcela de alocação ativa e uma parcela de alocação passiva. O que isso quer dizer? Na parte passiva, a gente tem os ETFs. Os ETFs, eles replicam índices e é um fundo que você compra na Bolsa, compra lá um fundo e ele vai replicar um determinado índice lá dentro. Aqui no Brasil, a gente tem um ETF famoso, como, por exemplo, o próprio BOVA11. É um ETF que replica o Ibovespa. Você pode ir lá comprar ele, ele vai replicar o índice. Só que o problema dos ETFs aqui no Brasil é que eles não distribuem os dividendos. Eles retém os dividendos que são pagos pelas empresas que eles investem e reinvestem na carteira. Então, no longo prazo, você vai sempre ver a valorização da cota, os dividendos vão estar ali dentro, mas você não vai receber efetivamente esse dividendo. Você vai ter que vender a sua cota pra receber o dinheiro. Lá nos Estados Unidos, não. Os ETFs, eles distribuem os dividendos de 3 em 3 meses de todas as empresas que estão lá dentro deles. Então, você consegue obter uma renda passiva alocando também de forma passiva na bolsa, simplesmente replicando o índice. Então, a minha carteira lá, ela é metade alocação passiva e a outra metade alocação ativa, selecionando diretamente as ações. E dentro de cada uma das metades, eu tenho metade ações, metade REITs. Então, a minha carteira lá, ela é metade ações e metade REITs. Os REITs são empresas imobiliárias com foco em alugar imóveis para renda. Já fiz um vídeo só falando de REITs, chama Os Primos dos Fundos Imobiliários. Procure aí no YouTube que você vai achar. Mas, basicamente, eu dividi a minha carteira dessas duas grandes formas. Fábio, por que 50-50? Na parte dos REITs, o objetivo é ter uma renda passiva constante, previsível, vindo dos maiores imóveis e dos melhores imóveis do mundo que são localizados nos Estados Unidos, às vezes no Canadá, no Reino Unido, dependendo do REITs, até na Europa. Enfim, tem alguns REITs que são bem diversificados, outros mais concentrados. Mas, como os REITs são obrigados a distribuir 90% do lucro para os acionistas, você tem uma previsibilidade bem alta do retorno daqueles investimentos vindo de imóveis, mais ou menos como os fundos imobiliários aqui no Brasil. E, bom, simplesmente de forma arbitrária, eu coloquei 50% em REITs e a outra metade em ações. Mas, quando eu comecei a investir lá fora, eu já comecei alocando nas duas partes. Só que o que eu fiz? Como eu percebi que o universo de REITs era menor do que o universo de ações, a gente tem hoje 186 REITs no índice principal de REITs, que são os REITs de tijolo, os REITs que investem em imóveis, que são realmente imóveis físicos, que são alugados. Tem alguns REITs que são de mortgage, de hipotecas, REITs híbridos, eu não gosto muito deles. Mas os de ativos reais, a gente tem o universo de 186. Então, eu falei, bom, esse universo é mais fácil de eu começar analisando diretamente os REITs. Então, o que eu fiz? Eu alocava metade do meu aporte em ETF de S&P 500 na parte de ações, no caso VU, que é um ETF da Vanguard, é o maior ETF de S&P 500 lá fora, e simplesmente ia comprando também uma outra ação. Por exemplo, no começo, eu comprei a ação do Chipotle, comprei a ação da Disney, comprei a ação da Lois, que é uma empresa que vende materiais de construção, materiais para casa e tudo mais, equipamentos para casa, produtos. Então, eu lembro de ir comprando os ETFs, o ETF de S&P 500 e algumas ações pontuais, mas basicamente a minha alocação aqui nas ações no começo ela era passiva, a maior parte no ETF de S&P 500. Enquanto eu ia fazendo essa alocação passiva, eu ia estudando os REITs, e conforme eu ia estudando os REITs, eu ia investindo neles diretamente. Então, chegou um determinado momento que a minha carteira, ela era praticamente metade dela ações, sendo a maioria em ETF de S&P 500, com algumas poucas ações que eu já estava comprando, e a outra metade, ela era 100% REITs, essa metade daqui, só que ela era totalmente alocada nos REITs diretamente, porque eu montei a minha carteira, eu gastei uma energia para selecionar os melhores REITs na minha avaliação de cada um dos segmentos. Lá nos Estados Unidos, a gente tem vários segmentos que a gente não tem aqui no Brasil nos fundos imobiliários, como por exemplo, residencial, data center, torres de transmissão, plantação de eucalipto. Então, além de todos esses setores diferentes, segmentos diferentes dentro dos REITs, a gente tem os segmentos tradicionais aqui do Brasil, como por exemplo, logística, shopping center, imóveis comerciais, logística industrial. Então, eu gastei um tempo para selecionar os melhores que eu considero na minha avaliação de cada um dos setores, alocando diretamente e mais de forma passiva nas ações. Então, chegou um momento que a minha carteira estava metade ações, metade REITs, do jeito que eu queria, só que a metade das ações era praticamente passiva e a metade dos REITs era praticamente totalmente ativa. Eu só tinha REITs diretamente. Na parte das ações, a maior parte era ETF, mas eu tinha algumas ações diretamente. E aí, nesse momento, eu fiz o processo inverso. Eu comecei a estudar as ações, comprar as ações diretamente, enquanto, no lado dos REITs, em vez de ir alocando naquela carteira que eu selecionei, eu fui investindo no ETF de REITs, que é o VNQ, que é o principal ETF de REITs, que comporta todos os REITs do índice de REITs compostos por imóveis reais. Então, eu fiz exatamente o processo inverso. Fui comprando as ações, selecionando diretamente, que é o que eu estou fazendo até hoje, e do lado dos REITs, basicamente, eu faço alguns aportes ainda em REITs sim, mas eu estou tentando compor ainda essa parte passiva. Então, a minha carteira objetivo lá fora, como que ela vai ficar? Ela vai ficar 25% ETFs de ações, 25% ações diretamente, 25% REITs diretamente, e 25% REITs através de ETFs. Então, metade da carteira vai ser passiva e metade da carteira vai ser ativa. E bom, dentro da parte passiva dos ETFs de ações, eu também acabei incluindo ao longo do tempo um ETF chamado IJS, que é um ETF que se expõe especificamente em small caps de valor. Ele está sempre se expondo a 600 small caps de valor para o longo prazo, obviamente, e basicamente é o que a gente chama de factory investing. Eu já fiz uma live aqui há um tempo atrás falando só sobre factory investing, que é você se expor a esses fatores de forma constante, ou seja, mercado, tamanho, small caps, e value, que são empresas de valor, no longuíssimo prazo tem se mostrado um retorno maior e melhor do que você alocar de forma genérica no S&P 500. Mas, de qualquer forma, a maior parte ainda dos meus ETFs são em ETFs genéricos de S&P 500. Então, basicamente, eu aloco nesses dois ETFs e na parte de alocação passiva dos REITs eu aloco somente no VNQ. Agora, existem outras formas de você se expor no exterior também. Caso você queira ter REITs que estão fora dos Estados Unidos, você pode investir num ETF chamado VNQI, o código de negociação dele, que ele vai se expor só em REITs fora dos Estados Unidos. Você tem ETFs de ações para se expor também na Europa, na China, em países emergentes, do jeito que você achar melhor. Pra mim, o que causou melhor para o meu perfil foi fazer exatamente essa alocação. E o que eu gosto de fazer na parte ativa da minha carteira onde eu seleciono direto os ativos? Eu gosto de trabalhar na parte das ações nos dois espectros mais distintos de risco. Ou seja, eu gosto de me expor a empresas com baixíssimo risco como, por exemplo, o exemplo da Costco, o exemplo da Coca-Cola, o exemplo da Apple, por exemplo. Eu gosto de ter empresas mais sólidas nesse canto e no outro canto eu gosto de ter, ainda aqui dentro das ações, eu gosto de ter as ações mais arriscadas como, por exemplo, Tesla, como, por exemplo, Chipotle, como, por exemplo, XP, que são alguns cases que eu já comentei aqui pra vocês. Tem até um vídeo de análise da XP aqui. Então, apesar de ter um peso menor aqui nas empresas mais arriscadas, eu gosto de tomar bastante risco aqui porque esse risco tende a ser compensado lá no futuro. E na parte mais sólida é onde eu estou tendendo a proteger mais o meu patrimônio selecionando diretamente as ações mais sólidas. Disney também tá aqui, por exemplo. E na parte dos ETFs eu simplesmente replico de forma genérica o mercado S&P 500, feijão com arroz, papai e mamãe sem nenhum problema. Nos REITs, como eu selecionei diretamente os REITs e no caso dos REITs eu quero criar uma carteira que me gere uma estabilidade de resultados, o que eu priorizei? Eu priorizei os REITs mais sólidos, os maiores REITs, os REITs que têm uma governança melhor, os REITs que não têm um endividamento tão alto. Os REITs que são simples de entender, tem uns REITs que são super complexos. Então, na parte de REITs eu quero presibilidade e tranquilidade e baixo risco, o menor risco possível. O maior risco eu corro aqui na parte das ações. Beleza? Então, basicamente, esse é o desenho geral da minha carteira de investimentos lá no exterior. se você gosta de investir no exterior, se você já começou a dar os primeiros passos ou se você ainda está pensando em começar a investir lá fora, tenho um convite para te fazer. Do dia 6 ao dia 8 de julho vai acontecer um workshop online chamado Renda em Dólar, que é um evento 100% online gratuito que eu estou organizando, onde eu vou disponibilizar para vocês três aulas sobre tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi desde 2015 investindo lá fora. Então, faz a sua inscrição, o conteúdo está muito legal. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, você vai receber também um e-book agora com todo o nosso conteúdo de investimento do exterior e uma aula com duas horas de conteúdo também assim que você fizer a sua inscrição só sobre investimentos do exterior. Beleza? Então, vai lá, faz a sua inscrição no dia 6 de julho eu tenho um compromisso com você, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, não tem nenhum custo, é 100% gratuito e eu vejo vocês logo em breve.